Enfermeira 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 Filha 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 Bolsa 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 Rápido 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 Livro 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 Futebol 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 Brás 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 Quero 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 Visita 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 Enfermeira 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 Filha 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 Dona Brás Brás Ariez Rápido Livro Livro Futebol Futebol Braço Braço Quer Quer Joelho Joelho Visita Visita Passar 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 Camisa 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 Colla 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 Terminar 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 Policial 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 Carne de Porco 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 Mandar-se. 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 Dar. 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 Escolher. 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 Forte. 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 Passar. Passar. Camisa. Camisa. Cola. Cola. Terminar. Terminar. Policial. Policial. Carne de porco. Carne de porco. Mandar. 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 Puxar. 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 Precisar. 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 Bonita. 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 Trabalhos. 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 Venha. 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 Cadeira. 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 Chegás. 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 Comprar. 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 Ventoso. 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 Enviar. 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 Puxar. Puxar. Precisar. 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 Bonita. Bonita. Trabalhos. Trabalhos. Venha. Venha. Cadeira. 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 Chegar. Chegar. Comprar. Comprar. Ventoso Ventoso Enviar Enviar Seguro 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 Pão 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 Obrigado 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 Pegar 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 Formiga 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Empurrar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Perto 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 Polgaz 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 Seguro Seguro Pão Pão Obrigado Obrigado Pegar Pegar Formiga Formiga Para trás Para trás Empurrar Empurrar Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Perto 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 Palgaz Palgaz Pega Pega Pegar Pega 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 Cega 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 Longo 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 Castanho 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 Fritar 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 Mosca 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 Ensinar 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 Sentir 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 Vai 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 Pugas 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 Pega Pega Cega Cega Longo Longo Castanho Castanho Fritar Fritar Mosca Mosca Ensinar Ensinar Sentir 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 Vai Vai Pugas Pugas Avô Evô 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 Amarbo 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 Dente 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 Mover 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 Porco 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 Muito, 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 faca, 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 faca. Apagador 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 Avô Avô Amargo Dente Dente Mover Mover Cortar Cortar Porco Porco Virar Virar Muito Muito Faca 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 Apagador Apagador Fique 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 Embus 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 Bambi 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 Bebida Chapéu 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 Aguarde 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 Joquita 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 Vender 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 De volta De volta De volta Apreciar 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 Fique Fique Ambos Ambos Nariz Nariz Bebida 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 Joquita Vender Vender De volta De volta Apreciar Apreciar Amiga 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 Vaca 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 Cinzento 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 Início 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 Comida 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 Sobrinho 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 Preocupação 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 Porta 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 Cozinha 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 Aprender 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 Amiga 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 Vaca Vaca Cinzento Cinzento Início Início Comida 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 Sobrinho Sobrinho Preocupação 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 Porta Porta Cozinha 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 Aprender Aprender Comida 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 Amiga Comida Comida PAR EXPERIMENTAR 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 OSSO 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 MAU 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 MUDANÇA 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 LEÃO 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 PAUSA 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 Professor Professor PAUSA PAUSA oughs PAUSA Padre, Padre, Experimentar, Experimentar, Osso, Osso, Mal, 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 Mudança, Mudança, Leão, Leão, Pausa, Pausa, Cedo, 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 Régua, 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 Manter, 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 Verifica, Verifica, Verifica. Verifica. Dizer. 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 Transportar. 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 Doente. 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 Lápis. 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 Frango. 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 Descansar. 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 Cedo. Cedo. Régua. Régua. Manter. Manter. Verifica. Verifica. Dizer. Dizer. Transportar. Transportar. Doente. 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 Lápis. Lápis. Frango. Frango. Descansar. 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 Legal. 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 Convite. 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 Convite Caro 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 Atrás 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 Vistem 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 Placa 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 Pergunte 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 Conjunto 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 Abrir 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 Velho 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 Legal Legal Convite 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 Caro Convite Caro Caro Atrás Atrás Vestem Vestem Placa Placa Pergunte Pergunte Conjunto Conjunto Abrir Abrir Velho Velho Sobrinha 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 Lavar 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 Escova 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 Que sonho Que sonho Que sonho Que sonho Ah 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 Vejo 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 Caminhar 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 Molhado 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 Elogio 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 Sobrinha Sobrinha Lavar 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 Escova 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 Fino Fino Cachorro 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 A A Vejo Vejo Caminhar Caminhar Molhado Molhado Elogio Elogio Conversa 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 Cor 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 Pequeno 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 Falar Usar 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 Mãe 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 Darf 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 Rir 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 Esperar 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 Estômago 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 Conversa Conversa Cor 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 Pequeno 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 Falar Falar Usar 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 Mãe 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 Garfo 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 Rir 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 Esperar 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 Estômago 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 Relógio 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 Essar Açar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Fraco 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 Quiloroso 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 Dormir 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 Cavalo 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 Bastante 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 contar sujo relógia assar assar ficar de pé ficar de pé fraco fraco caloroso dormir dormir cavalo bastante bastante contar contar sujo sujo bumbeiro 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 olho 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 pimenta 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 mulher 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 lir 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 toque chão 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 nunca 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 feio 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 cúcar 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 chão ou escrevendo julho successful lir cheiro faz pelucido nestante Morrer Ler Ler Toque Toque Chão Chão Nunca Nunca Feio Feio Colocar Colocar Costeleta 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 Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Coelho 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 Corpo 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 Pensar 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 Presente 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 Avô 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 Odium 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 Pe 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 Em 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 Costeleta 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Coelho Coelho Corpo 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 Pensar Pensar Presente 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 Pé. Em. Em. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Nublado. 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 Tigra. 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 Feliz. 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 Sozinho. 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 Ver. 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 Rompas. 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 Choro. 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 Almoço. 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 Tocar. 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 Eu vou. Eu vou. Nublado. Nublado. Tigra. Tigra. Feliz. Feliz. Sozinho. Sozinho. Ver. Ver. Rompas. Rompas. Choro. Soru. Soru. Almoço. 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 Tocar. 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 Médico Saltar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Tesouras 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 Juntos 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 Saia 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 Serpente 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 Volta 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 Gritares Gritares Gritar Gritar Frio 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 Médico Saltar Saltar Com fome Com fome Tesouras Tesouras Juntos Juntos Saia Saia Serpente Serpente Volta Volta Gritar Gritar Frio Frio Tia 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 Outono Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Grande 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 Lindo 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 Baixa 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 Rocha 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 Desenhar 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 Carne 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 Cotevelo 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 Tia Tia Outono Outono Pedir Ampostado Pedir Ampostado Grande 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 Lindo Lindo Baixa Baixa Rocha 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 Desenhar 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 Carne 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 Cotevelo 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 Flor 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 Ligaço 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 Onde 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 Socorro 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 Seco 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 Sonho 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 Por 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 Amarelo 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 Ter 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 Faço 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 Flor Flor Lugar 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 Onde Onde Socorro Socorro Seco 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 Amarelo Ter Ter Faço Faço Quando 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 Barato 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 Ótimo 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 Leite 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 Rato 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 Ausente Cão 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 Conhecer 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 Encontre 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 Sanduíche Quando Quando Barato Barato Ótimo Ótimo Leite Leite Rato Rato Ausente Ausente Cão Cão Conhecer Conhecer Encontrar Encontrar Sanduíche Sanduíche Quente 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 Rico 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 Agua 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 Água Talvez 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 Triste 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 Aluna 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 Esperanza 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 Sorriso 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 Golpe Dos Quente Quente Rico Rico Água Água Talvez Talvez Triste Triste Aluna Aluna Esperança Sorriso 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 Golpe Golpe Sorriso 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 Doces 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 Calça 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 País 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 Compreendo 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Pato 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 Difícil 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 Conhecer 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 Bode Doces Doces Calça Calça País País Compreendo Compreendo Sala de aula Sala de aula Pato Pato Difícil Difícil Conhecer Conhecer Boca 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 Mão 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 Vídeo do Pé Vídeo do Pé Vídeo do Pé Vídeo do Pé Velozes 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 Bicicleta 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Azul 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 Através 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 Estude Estude Gostar 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 Boca Boca Mão Mão Dedo do pé Dedo do pé Velozes Velozes Bicicleta Bicicleta Concede Concede Azul Azul Através Através Estude Estude Gostar Gostar Vegetal 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 Caderno 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 Pais 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 Ovo 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 Grosso 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 Preencher 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 Voa 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 Pintura 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 Alto 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 Fácil 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 Vegetal Vegetal Caderno Caderno Peixe Peixe Ovo 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 Grosso Grosso Preencher Preencher Boa Boa Pintura Pintura Alto Alto Fácil Fácil Jovem 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 Bravo 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 Responda 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 Popt 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 Arroz 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 Chantar 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 Server Ombro 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 Agora 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 Viver 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 Jovem Jovem Bravo Bravo Responda Responda Popt 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 Arroz Arroz Chantar 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 Ferver Ferver Ombro 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 Agora Agora Viver Vamos Lá Tênis Tênis Novamente 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 Repousa 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 Certo 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 Desculpa 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 Dedo 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 Ponto 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 Preto 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 Mesa 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 Cresceres Cresceres Tênis 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 Desculpa Desculpa Dedo Dedo Ponto Ponto Preto Preto Mesa Mesa Pescoço 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 Lição 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 Interruptor 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 Perna 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 Sentar 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 Dentista 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 Fora 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 Família 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 Mate 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 Somente 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 Pescoço Pescoço Lição Lição Interruptor Interruptor Perna 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 Sentar 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 Dentista 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 Fora 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 Família 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 Mate 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 Somente 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 Comente Comer 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 Azidar Batata 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 Trabalho 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 Chuteiras 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Escrever 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 Tio 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 Cozinhar 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 Amor 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 Comer 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 Azidar 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 Batata 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 Trabalho Trabalho Tio Chuteiras 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 Com licença Com licença Com licença Escrever 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 Tio 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 Cozinhar 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 Amor 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 Filho 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 Começar 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 Vone 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 Gato 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 Nadar 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 Elefante 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 Sentindo-me 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 Cor 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 Cheio 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 Clima 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 Filho Filho Teio Muitas Seus Departees Ⴧლ ალ ლლ ლლ ხლ აალ ალ ე ჲ რლ რლ ლლ ალ ლ ალ ჯ რ ნლ ალ ალ ხლ რ ლ რ შლ ალ რო ალ ა ki რ რლ რლლ 최고 Nadar Elefante Elefante Sentindo-me Sentindo-me Corre Corre Cheio Clima Clima Uralha 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 Exposição 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 Leva 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 Vermelho 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 Verde 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 Cantares Cantar 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 Dirigir 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 Açúcar 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 Giz 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 Peito 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 Uralha 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 Exposição 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 Leva 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 Vestupy Giz hof Giz Melho, verde, verde, cantares, cantares, dirigir, dirigir, açúcar, giz, giz, peito, peito, anel, 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 depois de, depois de, depois de, depois de, por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Vacho. 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 Veja. 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 Pai. 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 Dança. 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 Lento. 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 Solgavo. 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 Urso. 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 Anel. Anel. Depois. 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 Por aí. Por aí. Baixo. Baixo. Veja. Veja. Pai. Pai. Dança. Dança. Lento. Lento. Solgavo. Solgavo. Urso. Urso. Come. He's. Not. Unised. Elegant. ... ... ...